Não, cara, vai! Volta aqui! Mas como que vai começar esse negócio? Você não pode sair da cena! A gente podia achar a Lenda do Réu em uma garrafa É alguém que falou errado de novo Alguém podia achar a Lenda do Réu em uma garrafa Tipo, de uma garrafa de Dolly Por que tal eles contaram uma reunião? Vai de novo, como é que era? Vai! Ok, temos a Lohan, mas... Como ela vai morrer sem a Lendoville? Ela pode ser sua namorada! Quê? Ela acaba achando... 1, gol Bem louco Impulgante A Lohan não é namorada? Você gaguejou, de novo 1 Pronto Pronto, agora eu vou fazer De Super Cap embora O que vocês acham de fazer alguma coisa um pouco mais máscula? Eu não sei a conta de novo De novo De novo De novo Então vai Por que? É Não, por que daí tipo... Pau! 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 NICOLAS É pra cá De novo NICOLAS A gente vê isso depois Agora a gente vê outra morte Mas ele parou na ultima cena Ele parou do nada Cala a boca Ele parou PAU! PAU! NICOLAS Não Agora é o Lucas Cala a boca Pra lá 3, 2 Você acha isso muito previsível? E aí você vai lá Um Vai Alguma ideia? É Vai Alguma ideia? Não 3, 2, 1 Vai Alguma ideia? De novo 3 Calma, calma Mas Tá funcionando? Acho que tá Ah, eu acho que não E se a gente fizesse algo em primeira pessoa? Legal Você cortou minha pala Esqueci O que você sugere? Não Ele é bom Da onde serve isso? 1, 2, 3 vai Ô puta puta, eu tinha que pôr o cone Não, mano, para de gravar Grave isso Como transformar um cone em um cone assim Hã? Não faz sentido Tá bom, tá bom assim Agora você fala Sonserina não, Sonserina não 1 Felipe, segura atrás Deixa a mão atrás Levanta um Levanta um 3 2 Supera Supera Vai Caiu o easter egg O easter egg posicionado Caiu de novo Posicionado Ah, meu Deus Tá todo aqui Vamos botar Espera Espera Realidade As pessoas não querem a realidade Eu não quero um drama, uma samba, um minuto Comer Final horrível Era que eu tocando É o que é? É quente É o que é? É o que é? É o que é? É quente aqui NÃO 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 PRECISA DE RUPAOS A NÃO PEDRO Pode ficar tanto por você no momento De cara Nada existe Que você morra É o que é? É que sempre que você morre, você nunca tá por perto. Eu achei o caderno, eu peguei umas folhas e... Meu Deus. Caramba, não sei onde vai estar o corpo dela, porra. Não. Não. Isso é um som de sangue. Sim, amorzinho, você tá esquecendo meu nome? O que é que é uma madia? Eu não acho, é só uma hipótese. Você não decorou porra? 3, 2, 1, já! Vocês estão prontos? Sim. Então bora, putz, pode se ferrar. Vocês estão prontos? Sempre. Então bora. Bom, agora tudo que a gente precisa fazer... Fica em mim! Você tem que focar nele agora. Ainda bem se eu não jogar. Você sabe que o cavalo tá ali, né? Eu sei, eu sei. Por que tem dois? Sempre. Então bora. Bom, tudo que a gente precisa fazer... O que... Eita. Você errou! Não, eu não! Não, eu não tava acertando! Acho que temos que ficar todos juntos. Bom, eu vou ligar pra... Molhando. Que tal? Tava um soco no leão. 1. Então é realmente real? Existe mesmo o cavalo? Você não falou! Porra, me lembra! 1. Vai! Vai! Então é realmente real? Existe mesmo o cavalo assassino? Aparentemente sim. E o que a gente faz agora? Foguei errado. Desculpa! Vai! Aparentemente sim. O que a gente faz agora? A gente ficou bom o cuidado possível. Desculpa, eu esqueci que eu tenho que falar. Não vale. 3, 2, 1, vai! Então é realmente real? De novo! 3, 2, vai! Então é realmente real? Existe mesmo o cavalo assassino? Cê não falou. É verdade. Gente! É sério. Se não fosse por mim, a gente não tava nessa enrascada. Ai, era eu! Putz! Já! O que vocês tão fazendo no escuro? A reunião? Não! Não! Não, Léo! Não! Eu não leio o texto! Acho que podemos ficar todos juntos. É, pera, pera! A reunião? Essa... Essa aí.. É...